Iperando mucun WHERE Alaska Covete a gostar da menina amarda da folha de Oliveira e vou ajudar a reba com os meus amigos. Não acredito, vi com o cão mexicano. Tiago, estás em casa? Olha, não tens produto. É? Tá bom, quer dizer, vai ter mais cheio? Tá bom, tá bom, já envolve-te. Tchau. É só? É só, é só. Que? 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 0,90. É a conta. Olha aqui, esse não é o joaquinho dos pimentos. É quase onde reconhecia. E com essa farda. Há todas as traveiras aqui. Tem que ser. Ganha a vida. Então vá, paga aí, vá. Não, isso pagam vocês. Ah, então a gente já se vê logo na escola. Vê o que é que é. E por cima abriram as bolachas e iam comendo elas no canelo? É, eu sei. É, eu acho que os tu... Chamalei a tua gerente. Ah. Olha, Tiago, eu tenho aí uma foto que é para a gente mostrar. Eu vou comer as bolachas. Tá. E se estuda, eu me mete isso aí. Aí, eu vou mandar para a tua agência. É joão. Tchau. 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 later Fata esta merda cara O que é que eu te fiz? É pá, já nem sei Eu não gostava tanto tempo Mas acho que o programa Toda manhã é estudo Sabes Tem problemas em casa? Para o meu pai, tudo. Não está fácil. Eu levo-te a ti, com a empresa, com tudo. Mas não é consigo para mim? Pois? Segue. Temos que fazer espaços. Ok, desesperamos. Vamos lá. Vamos lá, amigo. Mas depois, depois eu digo aquilo, tu dizes, não acredito em ter visto com o que é o mexicano. Com o que é o mexicano. O que é o mexicano? O que é o mexicano? Vai, vai, vai. Mexicano? Podes começar a primeira parte. Posso? Ah, pois cortas. Pois é, corta. Outra vez eu gostaste o menino da merda da folha. Não, acordei tu. Não podes forçar-me. Bora, vai. Que tal a espera? Eu interviro-se a ti. Você está gravando. E desespero-se a ti. O que é isso?